Eu tinha um medo específico do Bozo E foi muito engraçado, eu assistia aquele filme bingo E eu entendi porque eu tinha medo dele Né? Estamos aqui novamente Com a segunda parte do Alvolante Luciano Nassim, que fez parte do Trem da Alegria, tem carreira Autoral, com trabalhos Autorais, produtor audiovisual Tudo isso a gente bateu um papo Na primeira parte do Alvolante Se você não viu, tem um link aqui embaixo Então assiste a primeira parte se você veio direto pra segunda E eu deixei uma pergunta lá Na primeira parte do Alvolante Se você sente falta dos tempos De Trem da Alegria, do sucesso Que teve o grupo Se você sente falta do trem ou do sucesso Do trem, como que você Visualiza isso tudo? Do trem não Mas do sucesso sim Seria hipócrita se eu falasse que não É, porque quem não quer um... Na área disso é principalmente Se você chegava num aeroporto, por exemplo Tinha 300 mil pessoas esperando você 300 mil pessoas, é um modo de dizer, né? Mas que tivesse mil Esperando você chegar... Parece alguém Falando, estou me esperando por você Exatamente Então assim, essas coisas não acontecem mais Entendo Então isso a gente sente falta Óbvio Aliás, o Jô Soares falou isso uma vez Que quem tem o holofote uma vez Depois que passa A depressão é muito grande Eu já lutei contra a depressão e consegui vencê-la Isso faz quanto tempo? Ah, muito tempo Muito tempo E eu consegui vencê-la Eu não tenho tempo pra isso Principalmente agora Que eu vou ser pai Vai ser pai? Vai ser pai Caramba, daqui a quanto tempo vai nascer? Ah, daqui a uns 4 meses Ó, então já sabe se é menino ou menina? Não, então Tem o lance do Chá Revelação Ah Aquele negócio A gente não vai saber aqui no vídeo As irmãs dele, as irmãs dele são mais velhas Então as irmãs querem fazer o Chá Revelação Então tá aquela toda, aquela maluquice É pedido, pedido, pedido Mas eu já fiz uma PNL e já descobri o sexo Mas tudo bem Ah, e qual que é? Eu... Você acha que é? Se a minha programação neurolinguística deu certo É É menino É menino Que se chamaria ou chamará Lourenço E se for menina Sofia 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 ou Lourenço Quem será que vai vir aí, hein? Não sei Sabe aquela história de que você não pode errar mais? Não pode errar mais, cara Você é pai, bicho Claro que ela é o pai Bom, mas aí você falou que não sente saudades do Trinidade da Alegria Mas você não sente saudades de viver o Trinidade da Alegria Ou você não sente saudades da época de Trinidade da Alegria? Da época Assim, eu não sinto saudades de algumas coisas, né? Por exemplo, eu nunca gostei muito de dançar Eu era obrigado a fazer isso Umas coreografias Eu sinto saudades da bagunça que eu fazia com a turma Então a bagunça com a turma era legal E quando fala Trin da Alegria Qual é a primeira imagem que vem na sua mente? Passado Passado Bom, o Trin da Alegria te trouxe fama Sim E como que você classifica a fama hoje? Cara, hoje a fama é tão complicada de você se relacionar com ela Porque, lógico, há necessidade de ter respeito com os fãs Mas hoje a cobrança da interatividade é tão grande A turma do mimimi tá tão chata O cara não pode fazer nada E se também não fizer nada, o cara é taxado Como aquele que não fez nada Ou então você fica sendo chato de qualquer maneira De qualquer maneira, velho Não tem muita saída Saca Queria, por exemplo, assim Já aconteceu isso Antigamente, assim Olha a coisa minha Eu mandava feliz aniversário pras pessoas por inbox Tentava mandar pra todo mundo Pra tentar não esquecer de ninguém O cara, a vida é corrida Aí tinha dias que passava a lutar Aí teve uma pessoa que veio e me xingou Como é que você mandou um feliz aniversário pra fulana E não mandou pra mim Nossa Aí eu falei assim Eu não vou te mandar nunca mais Nem pra fulana também Porque assim, se eu não conseguir te atender dessa forma Você tá me cobrando por isso Uma coisa que eu faço natural Isso seria um dos preços da fama? É É a cobrança, é o preço da fama É o preço da fama Bom Deixei lá no Facebook Pra pessoal deixar umas perguntas Para a Luciana Nassim Deixaram algumas perguntas Vou perguntá-las Cuidado que você vai bater o carro Vou bater o carro Vou ler, dirigir, conversando O pessoal fala Como que você entrevista dirigindo, cara? Entrevista dirigindo A primeira eu vou fazer da Rita de Cássia Quem é Luciano Nassim para a juventude atual? E quem é Luciano Nassim para os jovens crescidos dos anos 80? E certo que recordar é viver Mas você se sente preso ao título Ex-Trem da Alegria? Com certeza Ela fez essa pergunta Pergunta inteligente, inclusive Porque assim Beijo pra Rita de Cássia Um beijo pra você O que é o Luciano Nassim para a juventude atual? Nada Por quê? Porque eu não tive a oportunidade, por exemplo De mostrar algo novo Com expressividade Ou a mesma Ou até mesmo parecida Com a expressividade que eu tive no Trem da Alegria O que que isso faz? Faz com que eu fique preso no passado Faz muito sentido E essa parte que ela falou De ser preso Que você falou no passado Ex-Trem da Alegria Esse título Te incomoda ou não? Sim Não me incomoda Pelo fato de ter sido do Trem da Alegria O que me incomoda É o fato da palavra ex Ex Porque ex Quer dizer ex-tinto Ex-tinto Mas é melhor Do que ex-BBB Pô Pô, nunca nem chorei aqui Hoje eu tô chorando É, o que é menos pior Pergunta da Suzana Vox Lu Chamou de Lu Era até colocar aqui Somos íntimos Tá bom, né? Desculpa No que contribui hoje O sucesso que você teve na infância? Ou se não contribui No que te atrapalha? Tudo remete ao passado Como você falou, né? Exatamente É O que contribui? Eu ainda continuo trabalhando, né? Te proporcionou, assim Oportunidades Pela vida O que que atrapalha? O trabalho novo O autoral A novidade Eu não sei como é que funciona isso Na cabeça da Joguildade Atual Agora vira aqui Agora nós estamos perdidos Porque nem eu sou o autor Direi Em geral Direzione de lá Mas assim A juventude atual A novidade em si Foi uma coisa muito engraçada A história que acabou Foi um single que eu lancei um pouco atrás E de repente fui cantar isso Numa escola Onde tinha Uma molecada de 12 anos De 10 anos De 10 a 15 anos E eles cantavam A minha música autoral Hoje Música de hoje Quem levou essa música Foi uma professora Que curtiu o trem De repente Eu tava dentro da escola Onde ela dá aula Cantando pra Milhares de crianças Que estavam cantando A minha música autoral Aquilo me emocionou De uma forma Que eu falei Ainda há esperança Há esperança Mas quando há uma continuidade De trabalho Ou seja Eu não tive condições Financeiras De continuar esse trabalho Porque eu não tive um investidor Eu não tive aquele cara Que vendeu um boi lá na fazenda Pra investir No meu trabalho Sabou? Uhum E aí você não tem continuidade E se não tem continuidade O processo hoje é muito rápido Você acaba no esquecimento Você é esquecido assim Bom Pergunta do Rodrigo Da Paixão Chaves Ele é um artista Ele trabalha com palhaço Ele é um palhaço Chibum Um abraço pra ele É uma profissão muito bonita Muito bonita E ele pergunta aqui Mais ou menos Nessa linha aí Você conviveu com todos Os grandes ídolos Dos anos 80 Xuxa Atinha Espirro Bozo Mara Sérgio Malandro Quais as recordações Mais legais Que você tem De cada um deles? É O Bozo Eu tive um contato Quer dizer Eu vou contar um segredo Pra vocês Muito engraçado Eu morria de medo De palhaço Ah você é daquelas crianças Que tinha medo de palhaço E eu tinha um medo Específico do Bozo E foi muito engraçado Eu assistia aquele filme Bingo É E eu entendi Por que eu tinha medo dele Né E minha cor favorita É a branca Que é a cor da Paixão Consegui entender Finalmente aquilo me salvou É Mas assim É Mas assim Aproveitando a deixa O Bozo já teve Aqui no Alvolante Viu Já teve? Tá aqui ó Pra você assistir também O Bozo esteve aí Sentado aí Eu tive muito contato Com a Tinha Espirro Eles são fantásticos São sensacionais Agora Uma pessoa Que eu mais tive contato Dessas pessoas citadas Foi a Xuxa Não tenho dúvida E eu era apaixonado por ela Em que sentido exatamente? Apaixonado Apaixonado De moleque A mulher da vida dele Pra casar Nossa Ele é lindo Pra casar e fazer coisas mais É fazer Tem uma música do trem Que eu fiquei bravo Eu queria eu cantar essa música É Ela Chacha Chichó Xuxa Que o Juninho cantou É E ele falava Você é a culpada Do meu banho demorado Xuxa Você é a culpada Do meu banho demorado Xuxa Xuxa Pergunta se ele já Se já aconteceu Ele ia fazer uma turnê especial Com os ex-integrantes Do trem da alegria Pergunta do Caio Carrascosa Não Não fiz Eu faço Eu já fiz show com o Juninho Já fiz show com a Vanessa Não Perdão Com a Patrícia Mas com o trem não Com o trem não O título do trem da alegria Nunca aconteceu uma turnê Não Teve uma ideia de voltar E eu fui Eu fui contra Ah Você foi contra Eu fui o único contra Porque assim Eu não deixei em nenhum momento Pelo menos da minha carreira Que seja no geral Eu nem falo da minha carreira autoral Porque a minha carreira autoral Ela não tem essa expressividade tão grande Que deveria ter tido Entendi Mas a minha carreira Em um âmbito geral Eu não tive Nenhum momento que eu fiz assim Não Eu odeio o trem da alegria Eu não canto o trem da alegria Em show Não Eu cantava Tanto que eu fiz o DVD da Plock Cantei na Trash Eights Cantei na Autobahn Cantei em vários lugares Cantando o trem Cantando o trem Então assim Quando quiseram voltar Eu sei que Era pra fazer uma coisa Meio lúdica E o lúdico Pra mim não rola Então não existe Nenhuma possibilidade futura De haver o título Do trem da alegria De novo Pelo menos com você Não Não né Esse você conhece Rick Colavito Oh grande Rick Colavito Pisca Colavito Pisca Pelo amor de Deus Rik Grande Lu Eu Como vai ser Esse festival de música Em 2018 Conte detalhes Um sucesso pra você Que festival quer esse? É o festival Millenium Music Life Tá Do qual eu sou diretor Musical junto com Meu parceiro E sócio Caio North E estamos programando Toda a direção musical Do festival Eles estão Mandando um line up Tudinho Pra gente poder montar Essa programação Com as bandas Que estão entrando Na audição O que que acontece? A agenda das bandas Do Headline Elas modificaram Em função De outros festivais Então nós decidimos Fazer esse festival Em 2020 Pra que? Pra gente ter esse tempo Hábil De montar uma programação Delineada Principalmente com a audição Das mais de 250 bandas Que se inscreveram Então vem aí Um festival em 2020 Daqui a Praticamente dois anos Dependendo do mês Que for feito Mas vem aí Vem aí Vem aí É isso Meu carona Luciano Nassim Aqui no Ao Volante Uma bela conversa História aí Da carreira dele Redes sociais Sites Telefone Conta bancária RG Tipo sanguíneo Deixa aí Ah é pra falar Pode falar Instagram Arroba Luciano Nassim N-A-S-S-Y O Facebook Lunassim Que agora eu vou Meu nome agora vai ser Lunassim Lunassim É Nome artístico? É Lunassim Porque tem um numerólogo O brother meu Que falou que é melhor É isso Bora pra uma selfie Bora Bora pra uma selfie Pra fechar aqui Selfie com o Luciano Nassim N-A-S-S-Y Deixa eu puxar a barriga Puxa a barriga A minha alma Estava amada E apontada Para a cara Do sucesso Pois paz sem voz Paz sem voz Não é paz É medo Tem um eco As vezes eu falo com a vida As vezes é ela quem diz Qual a paz Eu não quero conservar Pra tentar ser feliz As vezes eu falo com a vida As vezes é ela quem diz Qual a paz Que eu não quero conservar Pra tentar ser feliz As vezes no condomínio Eu sou pra trazer proteção Mas também Me abraço Me dê um beijo Faça um filho comigo Mas não deixe sentar na poltrona Dia de domingo Domingo Procurando novas Eu sou pra trazer aluguel Nesse vídeo Corrigido É pela paz que eu não quero seguir Admitindo É pela paz que eu não quero seguir É pela paz que eu não quero seguir É pela paz que eu não quero seguir Admitindo Rafa E o Luciano Nascem aqui no Ao Volante Valeu É pela paz que eu não quero seguir 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 É pela paz que eu não quero seguir